A introdução sobre o sistema de tratamento de água e vou explicar uma parte bem interessante que são os projetos, para vocês terem uma visão um pouco mais, como posso dizer, construtiva da tubulação e do saneamento. Muitas vezes a gente vê só conceito, mas não vê a engenharia por trás. Como é construído? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de projetos. Então, vamos lá. Então, a gente começa com a aula 9, que é o objetivo da aula é mostrar como que é o tratamento de água, o tratamento químico, para colocar a água em padrão de potabilidade, certo? Para você poder, para ela ser servível, para consumo humano. Então, a gente já viu aqui, né, que embora a gente fale planeta Terra, 70% do planeta é constituído de água, tá? E aí a gente viu que a água, a água doce, ela só está disponível 3% do volume da água doce no planeta, tá? Então, a água, ela é disponível tanto para a população urbana ou rural. Professor? Oi? É, porque a gente corre o perigo, dizem os pais, acredito, que onde a água vai acabar? Se 70% do planeta é composto por água e ainda tem as nuvens e dá chuva, mesmo 70% da água sendo salgada, a gente já tem conhecimento e a tecnologia para filtrar ela, não é? Então, quando a gente fala que a água vai acabar, não é que a água vai acabar, é a água nunca acaba. O problema é, imagina assim, a água é uma oferta, né, e o ser humano, a sede pelo ser humano, e o ser humano é a demanda. Então, quando você fala que a água vai acabar, na verdade, ela demora mais tempo para se recompor no planeta, né, por dois motivos. Primeiro, que cada vez mais a população vai crescendo. Lembra que eu falei que até 2050 a população vai crescer, né, a gente vai atingir aí 12 bilhões de, a previsão, né, atualmente são 7 bilhões de pessoas no planeta, até 2050 mais ou menos 12 bilhões. Aí, a partir de 2050, começa a ter o declínio da população, né, por diversos motivos. Primeiro, porque as pessoas tendem a ter menos filhos, e também por uma questão de sobrevivência, não vai ter recursos naturais para todos. E o que acontece? Essa água, então, por esse motivo, né, que eu falei que a água vai acabar, na verdade, vai ter mais gente, a água vai se tornar mais escassa, e também pelo segundo motivo, por causa da poluição, né, porque até lá, todos os centros urbanos vão ocupar todas as regiões florestais, e aí o que acontece? A água vai se tornar um produto muito caro. E a dessalinização que você falou, né, que é você tornar a água salgada água doce, ela é viável em alguns locais cuja população é rica, né, ou recebe subsídio, como por exemplo Israel. Israel é um lugar com baixíssima disponibilidade hídrica, só que é um país muito rico, né, tanto em minério como em petróleo, e também recebe ajuda financeira da comunidade judaica, então, o que acontece? Eles têm muito dinheiro para poder fazer o tratamento de dessalinização, só que ainda a tecnologia de dessalinização, ela é muito cara ainda, ela não é viável para a larga escala, né, então, você precisa ainda fomentar muito a tecnologia para ela se baratear. Depois que ela se baratear, depois que ela for consumida muitas vezes, né, o preço tende a baixar, e aí você consegue ter o uso mais viável. Só que mesmo você barateando a dessalinização, ela nunca vai ter o mesmo preço de um tratamento convencional, que é o quê? Você tirar, fazer uma, aplicar uma, tirar os, aplicar floricloro na, né, que é o tratamento convencional que a gente chama. Então, nunca vai ser tão barato quanto um tratamento convencional. Então, mesmo daqui 30 anos, a dessalinização ainda vai continuar sendo uma tecnologia cara. Ela vai ser mais barata, mas ainda vai continuar cara, elevada, tá. Então, o que acontece? É, como eu falei, é, o planeta é cada vez mais poluído, tá, Então, você vai ter a água, tanto abastecendo a população urbana e a rural. A rural tem mais a ver com a agricultura. E a tendência é a população rural diminuir, tá. É a gente, a gente consumir mais, né, alimentos processados industriais, né, ou transgênicos, tá. O que acontece? Aqui eu já mostrei essa, essa figura para vocês, né. 97 de toda a água que tem na natureza, só 3% é doce, 97 é salgada, tá. Desses 3%, 77% estão nas geleiras, nas calotas polares, 2% em água subterrânea e só 1% em águas superficiais, né, rios e lagoas, certo. Então, o que que é o tratamento da água? O tratamento da água, na verdade, é você purificar a água ou potabilizar ela, de forma que ela seja viável para o consumo humano, tá. Então, esse processo de tratamento da água é chamado, ela ocorre num local chamado ETA, que quer dizer o quê? Estação de tratamento de água, né, a sigla é ETA, tá. Então, como eu falei, a água, ela vai, lembra que eu falei lá dos padrões de qualidade? A gente teve uma aula só sobre isso, né. Então, o que acontece? Os parâmetros da água podem ser físicos, químicos ou biológicos, né, que são os chamados parâmetros liminológicos. Esses parâmetros liminológicos, eles vão ter uma graduação, tá, que vai ter a ver com aquela aula que a gente viu sobre enquadramento de rios. Então, para você deixar a água potável, ela tem que atender algumas normas ambientais, tá certo? E quando você faz o tratamento da água, na verdade, como é que você sabe se a água está potável ou não? É quando cada parâmetro liminológico da água, ele atingir aquele nível mínimo, né, ou máximo. Nível mínimo, se é um indicador positivo, o máximo, se é negativo, né. Então, por exemplo, se você tem lá oxigênio dissolvido, a água só vai ser considerada potável se ela atingir um oxigênio dissolvido de, por exemplo, o X. E ela só vai ser considerada potável se ela atender, por exemplo, o pH que vai de 7 a 9, por exemplo. Então, cada indicador vai ter um intervalo e esse intervalo vai definir se a água é potável ou não, tá. E aí, quando a gente fala de abastecimento, tá, quando a gente fala de a parte de água, a gente divide, porque a gente fala do ciclo do saneamento, né. Então, o saneamento, ele é dividido em quatro partes. A água, esgoto, coleta de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviares. Então, a parte da água, do abastecimento, na verdade, ele é dividido em algumas partes, tá. Então, como que é dividido essas etapas? Você vai ter a captação, a adução, a estação de tratamento. A estação de tratamento vai ter as seguintes etapas, que a gente vai ver na próxima aula. Oxidação, são os tratamentos da água, os tratamentos químicos. Oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção do pH, floretação, que é a aplicação de flúor. Aí você vai ter a reservação, que são as caixas d'água, né, os reservatórios. E aí essa água sai da ETA e vai para o consumidor, para o cliente, tá. E essa água é percorrida pelas redes de distribuição, tá. Então, aqui a gente tem um fluxograma bem interessante de como funcionam as etapas da água, né. Então, a gente vai ter a primeira parte, que é a captação, né. A captação é onde você capta a água, são geralmente os mananciais, as nascentes, as represas, tá. Que é o número um. Aí o número dois vai ser o quê? Você vai ter uma bomba que vai levar essa... Na verdade, você vai ter a adutora, que tá vendo, que é o cano, é o encanamento, né. Que é essa linha cinza, tá vendo, que essa linha cinza é chamada de adução, tá. Então, você vai ter aqui a água sendo retirada do manancial, né, a cabeceira do rio, por exemplo, ou uma represa, uma barragem. E aí essa água, ela vai ser... ela vai passar pela adutora, né. Essa adutora é chamada de água bruta, né. Por que água bruta? É água virgem, água que não é tratada. E aí você vai ter esse número dois aqui, que é chamado de estação elevatória, né. É uma bomba que vai jogar a água. Geralmente, os mananciais estão em altitudes elevadas. Então, a água, ela cai por gravidade, geralmente, tá. Então, raramente você vai ter uma estação elevatória, que a gente chama de EEAB, que é a estação elevatória de água bruta, né. Geralmente, as nascentes dos rios estão na parte mais alta da montanha, né, do relevo. Então, você... só pela gravidade a água vai escoando, tá. Não precisa de elevatória. Mas, às vezes, precisa. Se você tem um van... por exemplo... Se você tem, por exemplo, uma situação assim... Você tem aqui, por exemplo, você tem aqui sua barragem, tá. Aí sua água tá aqui, aí a tubulação sai aqui, né. E aqui tá seu terreno. Seu terreno faz isso. Aí, de repente, ao longo do caminho, ele tem uma elevação muito grande. Aí a tubulação vem aqui, ó. Ela vem acompanhando o terreno enterrado, o solo. Aí, o que acontece? Aqui ela vem por gravidade, né, que é só descida. Mas aqui, o que acontece? Se você tem um desnível muito grande... Imagina que aqui é o corte do terreno. Essa água não consegue vencer, né. Porque ela vem com... Imagina que você coloca o carro na banguera, né. Quem não sabe colocar o carro na banguera é colocar no ponto morto. Você coloca o carro em ponto morto ou de bicicleta. Você para de pedalar. Você tem uma descidona. Você desce, né. Você vai pegando velocidade. Beleza. Aí, quando você chega no ponto mais baixo, você perde velocidade, perde força. E você começa a ir subir só por impulso, por atrito. Só que, como tem a ação do atrito, da gravidade, você vai perdendo força. Chega uma hora que você para no meio do caminho. Se você não pedala ou acelera o carro, você vai parar no meio do caminho. É a mesma coisa a água. A água, ela vem de uma vez. Ela vem com velocidade. Vai ganhando velocidade. Chega aqui. Quando ela começa a subir, ela começa a perder velocidade. Chega uma hora que a água não vence. A gente fala, ela vira. Ela não vira. A água não continua. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, precisa pôr uma bomba no meio do caminho para poder bobear a água. No caso aqui, você tem aqui uma rampa, né. Uma área muito wing. Aí você coloca aqui uma bomba, né, para jogar a água, tá. Às vezes precisa, tá, dependendo da situação. Então, o nível 2 é a bomba, né, com a estação elevatória de água. Aí essa água vai chegar no quê? Na ETA, né. A ETA é o quê? É do número 3, tá vendo aqui, ó, até o número 7. Então, aqui, ó, o 3 é a casa de química, onde vai ter os componentes químicos, né, o flúor, o cloro, vai ter lá os componentes químicos, que vai, o ozônio, que vão jogar na água. Aí você vai ter o número 4, que é a mistura, vai fazer a mistura do... Aqui eu estou explicando de uma forma bem grosseira, tá, pessoal? Você vai misturar os elementos químicos. Aí depois aqui, aí tem a tubulação, ela continua, né. Aí vem aqui no item 5, que é o floculador, né. Depois você tem o decantador, onde você vai decantar a água, vai sedimentar a água. E aí você tem o filtro, para remover as impurezas. Aí depois você vai ter o bombeamento, né. Esse bombeamento é o quê? É o que a gente chama de booster, tá. O que é o booster? É a mesma coisa que a bomba, a elevatória. Só que a elevatória é para água bruta. E o booster é quando você joga água para o bairro, para as cidades, né. Então, aqui a água já está tratada. Booster é para a água tratada, tá. Então, aqui você vai ter uma bomba. Essa bomba, ela vai jogar água para onde? Ela vai jogar a bomba para o número, o 8 é o booster, né. Vai jogar para o item 9, né. Que é o quê? É o reservatório, né. É a caixa d'água que a gente vê na cidade. É a tove lá da Sabesp. Vai jogar essa água para a Sabesp, para o reservatório da Sabesp. Esse reservatório, ele pode ser tanto quanto em formato de taça, né. Ou cilíndrico. Ou ele também pode ser enterrado. Então, uma parte dele, ele pode ser uma parte exposta, outra parte pode ser enterrado, tá. Então, tem vários formatos. Então, joga para esse reservatório. E desse reservatório, vai sair também uma outra adutora, que é o 10 aqui, ó. Está vendo aqui, ó. O 10 é a linha cinza. É uma adutora de água tratada, né. Que é água tratada. E aí, vai jogar para o bairro, né. Que está sendo utilizado aqui como os prédios, né. Então, o nível 11, tá. Que aqui está 12, está errado, né. São as redes de distribuição. São as derivações, os ramais que vão distribuir as águas para os bairros, né. Para os imóveis. Geralmente, essa adutora aqui, ela é uma adutora bem grossa, né. De um diâmetro, assim. Tem, às vezes, 800, 1000 milímetros, né. Às vezes, um metro de diâmetro. Adutoras de água tratada já tem diâmetros menores. 400, 500 milímetros, né. E essas redes que jogam a água diretamente para a nossa casa, que passam na nossa rua, ela geralmente tem 100, 150 milímetros. Até no máximo 200, né. E o ramal que interliga a nossa casa até a rede, né, que é chamado de ramal predial, geralmente tem 32, 50 milímetros, tá. Então, esse é o processo que a gente chama da água, né. Do abastecimento, do sistema de abastecimento, tá. Então, quando você vai tratar a água lá na ETA, tá, você tem que se orientar, né. O químico lá, né. O engenheiro químico, ele vai se orientar pela portaria número 2.914, do Ministério da Saúde, né. Essa portaria, ela vai especificar os critérios físicos e químicos e biológicos para a água ser considerada tratada. Vamos dar uma olhada nessa norma? E aí Então, é a norma de 2011, ele fala, dispõe-se do procedimento de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, né. Então, aqui, ó. Ele fala, ó, o que é água para consumo humano? Água potável é destinada a ingestão, preparação e produção de alimentos e para higiene pessoal. Água potável, água que atenda ao padrão de potabilidade. Água tratada, água submetida a processos físicos, químicos, visando atender ao padrão de potabilidade. Ou seja, água tratada é depois da ETA, né. Até a ETA é água bruta. Então, ele fala, o que é uma ligação predial? Conjunto de tubulações especiais situado entre rede de distribuição de água e o cavalete. O que é o cavalete? É o hidrômetro, né. Kit formado por tubos e conexões destinados à instalação do hidrômetro para a ligação de água na casa, tá. Intermitência. O que é chamado de intermitência? Intermitência é falta de água, né. Quando estoura uma adutora, a gente chama também de arrebentado, né. Está tendo vazamento e aí aquela região fica sem água por um período, né. Aí vai lá a equipe de operação, de manutenção e faz o remendo, né, do vazamento. Então, é chamado de intermitência. Intermitência quer dizer ausência, falta de água, tá. Aí aqui, ó, a gente tem o que? A gente, quer ver, ó, aqui embaixo tem a... Ele fala que tem que fazer parceria, política e tal. Quer ver? Tá. Ó, aqui ele fala, ó, tá vendo, ó, das, quer ver, ó, padrão de potabilidade, tá vendo? Ela pode estar... Aí aqui ele fala em alguns, alguns parâmetros importantes, ó, por exemplo, ó, inciso 1 do artigo 28, ó, a contagem de bactérias heterotróficas, né, que tem a ver com a eutrofia, ela pode ser, deve ser realizada em 20% das amostras, tá. Então, ele fala aqui, ó, alterações bruscas no sistema de distribuição não podem passar do que 500 UFC, tá. Então, aqui ele tem alguns valores de, ó, o valor máximo permitido, permitido, é 0,5 para turbidez, de acordo com água filtrada. Então, aqui ele tem alguns, ó, quando for identificada, quando for identificada a média geométrica anual, maior ou igual a 1.000 escaracol, né, que são os coliformes eficais, deve-se realizar monitoramento desse tipo aqui de micro-organismo, de ar de ASP, cryptosporidium, então, tá vendo, aqui ele fala alguns critérios, tá. Aí ele fala o seguinte, ó, sobre a temperatura, tá vendo, ó, para valores de temperatura médias diferentes de 15 graus, deve-se procedir aos seguintes cálculos. Então, ele fala, tá vendo, então, aqui, ó, manutenção de, no mínimo, cloro, quanto você tem que aplicar de cloro, tá. Então, essa norma, ela fala sobre isso, sobre os padrões de potabilidade. Então, aqui a gente tem os anexos, ó, então, aqui ele fala do, ó, o anexo, tá vendo aqui, ó, o parâmetro de cada, cada anexo, ó, coliformes secais, turbidez, tá vendo, o máximo que você pode ter de turbidez, cadê aqui, ó, também turbidez, tempo mínimo para desinfecção, de acordo com a temperatura e pH da água, tá vendo aqui, ó, então, cada, cada, cada anexo aqui, ó, tem a ver com, com, ó, cloro, desinfecção por cloro, ó, desinfecção por dióxido de cloro, tá vendo, ó, metais, substâncias que são consideradas nocivas à saúde. Então, aqui, ó, você vai ter aqui, né, a porção, ó, arsênio, quanto que o arsênio vai ser considerado nocivo, né, ao corpo humano? Unidade, miligrama, valor, se for maior que 0,51 miligrama por litro, o arsênio é considerado perigoso, né, então, cada material vai ter um limite, né, abaixo disso ele não é considerado nocivo, acima ele é, tá vendo, atrazina, tá vendo, clordano, são todas as substâncias químicas e biológicas que podem fazer mal ao consumo do ser humano, tá? Bom, essa é a portaria 29, é, 2.914. Existem outras legislações que vão falar sobre isso, né, por exemplo, se a gente entrar aqui na Sabesp, a Sabesp, ela tem um site chamado NTS, que é Normas Técnicas Sabesp, tá? Então, se a gente entrar aqui, ó, nas Armas Técnicas Sabesp, a gente pode ver, por exemplo, pesquisar, por exemplo, por tratamento. Tratamento de água, pesquisar, ó, elaboração de projetos de tratamento de água, também, então, nós temos aqui várias, várias normas que falam quanto que a gente tem que, é, colocar, né, de produtos químicos na água, para a água ficar potável, né, então, tem para tudo aqui, água bruta, ó, tem várias normas, tá? Então, como eu falei, né, a gente voltando para as etapas do saneamento, né, a primeira é a captação, como eu falei, ela é um local onde você vai ter que extrair a água para o consumo, tá? Então, o que que acontece? Muitas vezes, dependendo de onde vai estar localizado esse manancial, essa captação, ela já vai nos dar uma boa prévia se o tratamento da água vai ser caro ou não, porque se é uma área de, uma área de intocada, preservada, provavelmente aquela água já vai ter um padrão bom, então, você não precisa ter um tratamento químico tão robusto, né, para eliminar a contaminação, a poluição, já é uma água naturalmente limpa, então você aplicando um pouco de cloro e fazendo desareação, a água já é considerada potável. Agora, se você já tem um manancial que está próximo de uma área urbana ou de alguma empresa ou uma mineradora ou uma fábrica ou um solo que já foi contaminado, provavelmente essa água já vai ter um certo nível de poluição, então o tratamento fica mais caro, o tratamento da água fica mais caro, tá? Então, como é que podem ser a captação da água, né, os mananciais? Podem ser por água subterrânea, porque é pelo lençol freástico, pelos aquíferos, tá? Então ele fala, nas águas profundas, aquela que emerge de alguns poços, profundo é mais de 50, 100 metros de profundidade, tá? Então o que acontece? Essas águas, elas já são, elas são ficadas pelas camadas das rochas, então elas normalmente, elas vão ter, elas são bastante ricas em carbonato e cálcio, né, e outros minerais, como magnésio, cloreto e o anganês. Então essa água, ela já vem praticamente pronta para se beber, embora, às vezes, como eu falei, pode ter algum metal pesado, naturalmente, sem nenhuma interferência antrópica, que pode inviabilizar o consumo dessa água, tá? Então ela mesmo, naturalmente, ela precisa de um tratamento, mas geralmente não, na maioria das vezes não precisa, tá? O que acontece? Se você tem algum elemento químico em excesso, como eu falei, você tem que ter um tratamento especial. O que é um tratamento especial? É uma, por exemplo, o tratamento por osmose inverso, a gente vai ver na próxima aula, que é um tratamento que, só o tratamento convencional não é o suficiente, então você precisa de um tratamento mais robusto, mais complexo, que é chamado tratamento especial, e aí isso encarece, claro, o serviço, mas às vezes é a única opção que tem, tá? Então essas águas subterrâneas, elas geralmente, elas são mais transparentes, porque elas não têm o efeito do sólido dissolvido, ou seja, elas não são turvas, elas têm baixa turbidez, né? E a cor tenta ser mais transparente, por quê? Porque não tem, como eu falei, a camada da rocha vai filtrando, não tem o efeito do solo ali, que vai se misturar fazendo aquela lama, né? Agora não fica barrenta. Agora, já quando você tem um poço mais raso, tipo um poço artesiano, ou chamada o cacimba, que é um tipo de poço, essas águas, elas já vão ser mais influenciáveis pelo entorno, né? Porque elas estão mais rasas. Então a água que vem superficialmente, ela atinge essa água, essa água profunda, essa água que está abaixo do solo com mais facilidade. Então essa água que está rasa, ela pode ser contaminada, por exemplo, no agrotóxico, ou por exemplo, no próprio esgoto, um influente industrial. Então pode contaminar com mais facilidade. Ou até mesmo, se você tem uma fossa negra, uma fossa séptica próxima, também pode contaminar, aí você vai ter a captação por água superficial, que é por, por quê? Pelos lagos, ou represas, né? Então geralmente, são as barragens, são as áreas represadas. Essas daqui vão estar geralmente em áreas elevadas, de alta cota, altitude elevada. Então como elas estão no topo da montanha, no topo do morro, elas naturalmente são mais protegidas, então elas são mais conservadas por causa da altitude, é mais difícil o homem chegar até lá. Agora, você também pode captar água ao longo do rio, você vai te fazer captar água como um moinho, ao longo do rio, o rio em movimento, só que geralmente aí já está em uma área mais baixa, porque todo rio é por declividade. Aí o que acontece? Essa captação já pode ter, a água não pode ser tão boa, já pode estar contaminada, daí você tem que ter um tratamento complexo também. Então ele fala que a qualidade da água, ela vai sofrer alteração de acordo com a sua localização. Como eu falei, áreas preservadas e elevadas, o acesso é mais difícil, a influência do homem é baixa, então é uma área naturalmente conservada. Então aqui, você já viu essa figura, que é a figura do ciclo hidrológico, inclusive, que é uma questão na prova sobre isso, só que essa figura aqui tem uma diferença, que o ciclo hidrológico que eu mostrei com aquela outra figura é a bacia hidrográfica natural. Aqui não, aqui você tem elementos artificiais, está vendo? você tem a ETA, está vendo aqui? Você tem a ETA, aqui, você tem a ETE, então olha só que interessante, está vendo? A transpiração, a evaporação e a evapotranspiração são elementos naturais. Água da superfície, a amarela aqui, que está escondendo, é a água da chuva. Ciclo da água. Mas olha só, aqui ele fala, parte artificial do ciclo da água, está vendo? Essa água que está vindo aqui é, por exemplo, uma captação de água subterrânea. Você tem uma bomba aqui na casinha que está captando essa água de forma mecânica. Então, é um escoamento artificial, não é natural. E aí, essa água, ela vem aqui para, aqui é a bomba de captação, aí aqui joga para a ETA, e aqui da ETA você joga para o bairro, para a casa. E aqui também você tem a ETE, que vai receber o esgoto, é a água consumida. Então, como é que funciona a adução? A adução tem a ver com a adutora, são grandes diâmetros, diâmetros de 500, maior ou igual a 500. Então, você pode ter adutora de até 2 mil milímetros, que é o exemplo de São Lourenço. A adutora São Lourenço, que sai lá de Ibiúna, ela tem mais de 2 metros de diâmetro, gigante. Então, aqui você pode ter as combinações. Então, a adução, ela vai levar água da captação para o reservatório, ela vai levar água da captação para a ETA, a adutora vai levar água da captação para a rede de distribuição. Então, toda a água, ela é percorrida pela adutora. E a adutora pode ser de água tratada ou água bruta. A diferença é a ETA, até a ETA é água bruta. aqui está a ETA. Passou da ETA, aí é considerada água tratada. Óbvio, né? Então, a adutora, na verdade, ela é o único elemento construtivo, é a única etapa que ela está presente em todas as etapas. Ela está desde a captação até a distribuição. Então, ela está presente em todas as etapas. é o encanamento, é a tubulação que está passando. E aí, a gente classifica a adução de algumas formas. Então, você pode classificar a adutora de acordo com a movimentação do líquido. Então, pode ser por gravidade. O que é gravidade? É quando a água não é bombeada. Ou seja, por declividade. Então, o tubo está aqui, a água, ela vai por declividade. Que nem esgoto, né? Que nem água de chuva. Só por declividade. Recalque, o que é recalque? É quando a água é bombeada. A pressão é insuficiente para jogar a água para cima. Então, você tem que colocar uma bomba, uma elevatória. E essa água passa a ser pressurizada. Ou seja, tem pressão, recalque, recalcar, bombear. Então, ela é recalque. Então, você tem adutoras que é tudo por gravidade. Ou seja, em nenhum trecho dela tem bomba. Você pode ter uma adutora que ela tem bomba, ela é bombeada, recalcada. E você pode ter um trecho misto, como eu desenhei ali. Então, a adutora vem, aí aqui, por exemplo, acabou a rampa, aí você coloca uma bomba aqui e bombeia. Então, é um trecho misto, né? Uma parte é gravidade, outra parte é recalcada, bombeada. Aí, a gente vai ter também pela classificação de acordo com o escoamento, né? Escoamento é o tanto que a água preenche o tubo, tá? Então, você tem dois tipos de regime. Você tem o regime livre e o regime forçado. O regime livre é quando a lâmina de água, né? No tubo, ela só ocupa uma parte, uma porcentagem. Ou seja, não ocupa tudo. Quando que acontece essa situação do regime livre? É quando é por gravidade. Quando é por gravidade, né? G, quando é por gravidade, é o regime livre. Por quê? A água não ocupa, a lâmina de água não ocupa todo o tubo, né? Você tem um espaço aqui de ar, tá? Agora, quando é bombeado, quando é recalcado, aí não, a água, ela preenche todo o tubo, né? Porque ela está sendo bombeada. Então, isso é chamado de regime forçado, né? Letra F, tá? Então, vejam, tanto, é a mesma coisa se a gente parar para pensar. O livre tem a ver com gravidade, né? Só pela gravidade descida, e o forçado tem a ver com bombeado, com recalque. tá? E o misto é misto. Tá? E outra classificação é pela natureza, né? Como eu falei, água bruna tratada. Água bruta é água virgem até chegar na ETA. Chegou na ETA, tratou, é considerada água tratada. Tá? E aí, para terminar a aula de hoje, né? A parte de teoria, a gente entra no sistema simplificado, né? Que é dentro da ETA. Então, quando você tem uma... O que é o sistema simplificado? É quando a água tem baixa turbidez, ou seja, ela não é tão barrenta, né? E ela já tem já... Boa parte dos seus parâmetros já atendem a contabilidade. Só alguns que precisam ser refinados, melhorados. Então, você só precisa fazer um processo de sedimentação, né? Que é a decantação, a filtragem, né? E a cloração. Então, o tratamento convencional, ele vai ter essas etapas aqui, ó. A gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Aeração, pré-cloração, e... coagulação, correção do pH, floculação, decantação, filtração, desinfecção, e floretação. Essas etapas aqui são chamadas etapas do sistema convencional. Aí também vai ter o sistema especial, que são sistemas à partes, tá? Então, a gente para por aqui, tá? Na parte de tratamento de dieta, e agora vamos ver aqui alguns projetos, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês, beleza? Vocês têm alguma dúvida até aqui, ou eu posso continuar? pode continuar, pode continuar, pode, então, beleza. Ó, eu vou, eu vou apresentar aqui para vocês alguns projetos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um projeto aqui, ó, que é esse projeto aqui, ó, é o projeto da, é um projeto básico, tá? O que é um projeto, pessoal? O projeto é um, o próprio nome diz, é um, é um, um estudo, e o objetivo dele é implantar alguma coisa. Então, você vai ter o projeto arquitetônico, que é para implantar uma casa, você vai ter o projeto, por exemplo, elétrico, que é para fazer a fiação da casa, você vai ter, por exemplo, o projeto geotécnico, que é para fazer a parte de fundação da casa, o que mais? Você vai ter, por exemplo, um projeto, enfim, tudo que é considerado projeto, é um estudo, é um dimensionamento para você implantar alguma coisa, tá? Então, tudo que você faz na engenharia, tudo, você tem que ter um projeto, né? Tudo, para tudo, construir uma casa, uma barragem, uma adotora, uma ETA, um aterro sanitário, tudo, tudo, você tem que ter um projeto, tá? E aí, a gente define o projeto em duas etapas, projeto básico e projeto executivo. O projeto básico, como o próprio nome diz, é um projeto simples, simplificado, ele só vai te mostrar, ele só vai caracterizar o empreendimento, ele vai dar alguns detalhes, só que ele não tem caráter construtivo, ou seja, não, o projeto básico, ele não é suficiente para você construir aquela obra, por isso que tem o nome do projeto executivo, né? Executivo tem a ver de execução, então, ele é um projeto que ele tem muitos detalhes, esses detalhes são suficientes para fazer a construção, fazer a execução desse empreendimento, tá? Quando eu falo empreendimento, estou sendo bem generalista, tá? Como eu falei, pode ser uma casa, um prédio, uma fábrica, uma adutora, uma barragem, um projeto de reflorestamento, enfim, tudo que vai interferir de forma artificial na paisagem, tá? a gente fala que é uma obra ou empreendimento, um projeto. Então, aqui, eu trago como exemplo o projeto do São Lourenço, né? Que eu mostrei para vocês que o projeto de São Lourenço é a maior adutora que tem aqui no estado de São Paulo, né? Ele pega água lá de Ibiúna, né? E joga água lá para a região oeste de São Paulo, que é Cotia, Barueri, né? Então, a água, ela atravessa aí 80 quilômetros, é uma adutora de 80 quilômetros, né? Que vai fazer o transporte do fluido, né? Da água. Então, aqui, nós temos um relatório que fala o relatório do projeto básico da adutora São Lourenço. E aí, olha que interessante, todo projeto, ele vai ter o quê? Vai ter um mapa, né? Ele vai ter um mapa que a gente chama de planta, tá? Ele vai ter a planta. Então, aqui, tá vendo? Projeto, captação, ó, o que eu falei, captação da água, estação elevatória de água bruta, a adutora de água bruta, o reservatório, a estação de tratamento de água, tá vendo? Estação elevatória de água tratada, então, tá vendo? Aqui são todas as etapas, tá vendo? Então, ele fala que o sistema produtor São Lourenço, ele nasce de uma necessidade da, por causa do crescimento muito grande da São Paulo, então, essa adutora foi necessária para suprir essa necessidade, tá? Então, aqui ele fala que o sistema produtor São Lourenço, ele vai abastecer 13 municípios de São Paulo, né? E aí, que ele nasce aonde? Em Miúno, a captação dele é em Miúno. Então, essa adutora, ela vai atender uma área de 1.800 quilômetros quadrados, tá? Ou seja, equivalente a 23% da população da região do Projeto de São Paulo. Ou seja, que em 2007, isso em 2007, há 14 anos atrás, tinha uma população de 2,5 milhões de habitantes. Hoje, é quase 3, 3,5, tá? Quase que dobrou aí o tamanho. Então, aqui ele fala, olha só que interessante, ó, quanto que, eles fazem uma chamada de projeção, quanto que vai crescer a população de cada município que vai ser atendido. Tá vendo? Então, por exemplo, em Barueri, em Barueri, em 2015, existiam 33 mil pessoas morando em Barueri. Depois de 10 anos, ó, aumentou para 420 mil, é uma projeção, né? Carapicuíba, em 435 mil em 2015, aumentou para 482 mil. Então, todos esses municípios, são os municípios que vão ser atendidos, né, que já são atendidos pela adutora, tá? Então, no total, olha só, em 10 anos, nessa projeção, né, olha quanto cresceu a população, né, ela foi de, ela foi de mil e quinhentos, vamos arredondar aqui, né, 1 milhão e 580 mil pessoas para 1 milhão e 880 mil pessoas. Então, em 10 anos, né, cresceu aí, ó, quase, em 10 anos, a população cresceu em 300 mil habitantes, né, em 10 anos, é muita coisa, né, é muita coisa. Então, por isso que saneamento, o investimento, ele é, tem que ser constante, né, você não pode simplesmente fazer uma adutora e pronto, não, é como se fosse uma família, sempre está crescendo, então, é como se fosse uma casa, sempre tem que estar construindo um quarto a mais, porque sempre tem gente nova, né, morando, é a mesma coisa, né, a cidade não para de crescer, ela sempre está crescendo, então, você precisa de investimento para poder abastecer toda essa população, né, então, ele fala aqui, ó, sobre o sistema São Lourenço, né, então, aqui ele vai falar, ele explica aqui, ó, a tomada de água, né, elevatória, e aqui tem a planta, olha que legal, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é a captação, aqui são maquinários, são bombas, que vai pegar a água aqui, ó, do rio, tá vendo aqui, aqui, ó, da represa, né, tem uma barragem aqui, ó, ó, a água é transportada tudo para cá, né, para cá, e aqui joga água para a adutora, e a adutora leva a água embora, tá, então, veja, isso aqui é uma planta, olha as linhas laranjas aqui, são as curvas de nível, né, para a gente ver, ó, como que é o terreno, tá vendo aqui, ó, 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 a cota aqui, cota 642, 643, aqui é a planta de localização, então, a captação da água, ela tá aqui, ó, ó, entre o município de Ibiúna, né, entre Ibiúna e Juquitiba, tá vendo aqui, Rio São Lourenço, reservatório Cachoeira de Franca, né, então, tá aqui, ó, captação, aí aqui é a planta da captação, né, a planta da captação, mas não é só isso não, tem mais coisa, aí aqui você tem a adutora de água bruta, ó, a adutora tá falando, ó, da captação até a ETA, você vai ter uma extensão de 48 quilômetros, quase 500, quase 50 quilômetros, utilizando uma tubulação, ó, como eu falei, de 2.100 milímetros, né, em aço, aço carbono, tá, tá, olha aqui que legal, pessoal, aqui, ó, ali em vermelho, é o que? É a, o caminho da água, a gente chama do caminhamento, então, aqui a captação, aí aqui, ó, em vermelho, é a adutora de São Lourenço, tá vendo, ela sai lá de Ibiúna, passa por Juquitiba, tá vendo aqui, ó, ó, passa aqui pelos municípios, até chegar na ETA, tá vendo, tá vendo, e aqui, ó, aqui é a planta, né, aqui é a planta, ó, e aqui, ó, olha que interessante, ó, aqui é o perfil, né, não sei se você, já expliquei pra vocês, já expliquei, né, o perfil é como você vê o terreno, né, então, olha só, aqui é a captação da água, então, aqui é só lendo o terreno, a adutora estaria aqui enterrada, então, a adutora, ela vem pra cá, tá vendo, é um sobe e desce do caramba, sobe, desce, sobe, desce, mas aqui, olha como a subida é muito, o vão é muito grande, então, aqui, ó, começa pra valer mesmo, aqui tá na cota 750, mais ou menos, tá vendo aqui, ó, é um gráfico isso aqui, imagina que é um gráfico, aqui tá na cota 750, ó, e ela sobe, ó, até a cota 1000, tá vendo, então, aqui, ó, ela tem um desnível de 250 metros, tá vendo aqui, ó, aqui, ó, um desnível aqui, ó, de 250 metros, aqui é a distância, ó, a distância 1000, até a distância 1000 e, 1000 e, quanto aqui? 1000 e 50, né, então, se você considerar aqui que é de 1000, é a estaca, né, cada estaca tem 20 metros, então é do 1000, até 1000 e, 1000 e 100, né, então, 1000 menos 1000 e 100 dá 100, 1000 e 100 menos 1000 dá 1000, 100, considerando que cada estaca tem 20 metros, então você pega aqui, 1000 e 100 menos 1000 dá 100 estacas, né, não, 1000 e 100 menos 1000, né, dá 100 estacas, cada estaca tem 20 metros, você multiplica 100 vezes 20, ó, esse trecho aqui, ó, daqui até aqui, ó, tem 2 quilômetros, se você considerar o desnível de 250 metros, se você pegar, é, 250 e dividir por 2000, né, você vai ter uma declividade, ó, de 100%, é uma declividade considerada, é considerado um terreno ondulado, né, acima de 8 a 20%, o terreno é considerado ondulado, tá, então é, é uma declividade considerada, né, então, aqui provavelmente vai ter que ter uma bomba, tá, ou tem já uma bomba, né, olha só como sobe, e a adutora vai passando, até chegar aqui na Eta, né, que vai jogar a água tratada, pros municípios, né, pros bairros, tá, então isso aqui é uma adutora, ó, adutora de água bruta, né, aí aqui, ó, aqui é a Eta, olha a Eta, a Eta São Lourenço, olha o tamanho dela, é grande, né, bem robusta, a água chega por aqui, né, a água é tratada, então aqui nós temos os, aqui é uma planta de uma Eta, né, então aqui, ó, olha que legal, aqui nós temos os, cada número é um componente da Eta, tá, então aqui, 8, o que que é o nível 8? Você vai ver aqui, o 8, ó, reservatório de água bruta, então a água chega por aqui, por esse encanamento aqui, aí você vai ter aqui, ó, o 7, o que que é o 7? Ó, relação das unidades, o 7 é o reservatório de água potável, tá vendo aqui, ó, 12, filtração, 11, floculação, sala de sopradores, tanque de contato, então tá vendo, cada número é um elemento, tá, faz parte de uma etapa, isso aqui é, 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 é algo assim, vamos dizer, é monstruoso, pessoal, é muito grande, né, isso aqui é, tá numa escala, assim, exagerado, tá, uma Eta normalmente não tem esse tamanho, tá, mas essa aqui é, ela é, ela é bem assim, bem, pode ser, bem grande mesmo, tá, bem, numa escala, assim, bem, uma escala de grandeza, muito exagerada, aí aqui, saiu da Eta, vai pra, pra água tratada, né, e aí vai levar pro bairro, né, aí vai, ó, aí, olha que legal, aquele mapinha que a gente viu, era até a Eta, aí daqui até a Eta, vai chegando no município, então vai chegar na Eta São Lourenço, aí passa por Vargem Grande, passa por Itapevi, tá vendo aqui, ó, aí aqui são as bolinhas, são os reservatórios, tá, ó, o booster aqui, ó, o booster da Atalaia, é uma bomba, né, ó, tá vendo aqui, ó, aí ali, aí aqui em azul, aí são as subadutoras, tá vendo, então, por exemplo, aqui você tem a adutora São Lourenço, e aqui você vai ter uma subadutora, que é a subadutora Jandira Mirante, tá vendo, ela vai, é uma subadutora, ela vai derivar a água para Jandira, tá vendo, aí aqui, ó, você tem uma subadutora, que é a subadutora, aqui, ó, Cotia Talai, então ela vai jogar água lá para o pessoal do alto Cotia, tá vendo, aí a adutora vem passando, ela passa por Carapicuíba, tá vendo aqui, ó, passa por Barueri, né, e aí, ó, até chegar onde? Até chegar no rio, tá vendo aqui, ó, ela morre aqui no rio, tá, tá, E aí, ó, além dessa planta, nós temos também alguns projetos em AutoCAD, então, vou mostrar para vocês aqui alguns projetos, tá, então, por exemplo, esse projeto aqui, é o que a gente chama de um projeto de distribuição, então, aqui nós temos, em verde, é um condomínio, tá vendo aqui, ó, é um condomínio, são os lotes, em verde, tá, a planta de um condomínio, e em azul, ó, são as redes, que a gente chama de distribuição, são as redes que vão abastecer os imóveis, tá, então, deixa eu ir, vem aqui no AutoCAD, em modo, deixa eu só, tirar essa, essa grade aqui, que não ajuda, então, aqui a gente ia ver uma escala maior, né, ó, tá vendo, aqui são os lotes, ó, lote 3, lote 4, né, em azul, são as redes, tá, são as redes de distribuição, então, olha só, a gente sai do diâmetro de 2 mil, de uma doutora, para chegar no diâmetro de quanto, ó, 150 milímetros, né, um tubo de PVC de 150 milímetros, né, tá vendo, e em distribuição, a gente tem um detalhe que são as peças, né, que nem na nossa casa, né, isso aqui é chamado de T, né, o T é quando você tem dois tubos, aí você tem um tubo que vai para o outro lado, é chamado de T, né, isso daqui é uma redução, o que que é uma redução? É uma luva de um diâmetro maior com um diâmetro menor, então, aqui no caso, eu tenho o tubo chegando de 150, e essa derivação aqui, ela vai para um tubo de 50 milímetros, é uma derivação menor, isso aqui é curva, né, o joelho, 90 graus, tá vendo aqui, ó, aqui nós temos as peças, tá, de saneamento, certo, aqui nós temos as peças, e aqui tem a legenda, olha que legal, ele fala aqui, ó, para esse empreendimento aqui, ó, né, desse condomínio, não tem nome, né, é um condomínio genérico, ele fala, eu vou ter aqui, ó, 1.600 metros de tubo de 50 milímetros PVC, eu vou ter 64 metros de tubo de 75, e vou ter 450 metros de tubo de 150, tá vendo, e aqui tem as peças, ó, cap, o que que é o cap? O cap é quando a água, a água, ela não, ela, 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 ela tem, é como se fosse uma rua sem saída, ela tem um fim, e aí você coloca uma tampa, para vedar a água, né, então é chamado de cap, tá, que é a água que ela circula de forma, como se fosse um anel, mas quando chega numa rua sem saída, você coloca um cap, deixa eu ver se eu acho, aqui, por exemplo, ó, a água vem, ó, ela vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, chega aqui, ó, ela, tá vendo, aqui tem uma tampa, cap é uma tampa, então a água chega até aqui, não vai para frente, né, tá vendo, então aqui, ele fala, quantos capes eu vou ter, um cap só, quantas curvas, aí as curvas podem ter os ângulos, né, você pode ter um ângulo, uma curva de 22 graus, 90 graus, né, cruzeta, o que que é uma cruzeta? Cruzeta é quando você tem quatro redes conectadas, tá, é como se fosse dois, mas essa, essa, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, deixa eu achar aqui, pessoal, peraí, aqui, ó, download, então aqui a gente tem um exemplo de um manual, né, de peças, tá vendo, então a cruzeta é isso, é quando você coloca quatro tubos em um, tá, com esse manual aqui da Tigre, acho que todo mundo conhece a Tigre, né, então você pode, você pode ter vários materiais para saneamento, você pode ter defofô, que é um tipo de plástico, luva, né, para encaixar um tubo no outro, aquele forma como você vai escavar, né, para colocar o tubo, tá vendo, aqui tem os diâmetros, né, diâmetro de 100 milímetros, de 250 milímetros, ó, aqui tem mais peças, aqui é o PVC, né, aquele PVC marrom, que serve também para casa, para residencial, né, diâmetro de 50, 60, 75, 100, 110, aqui tem as peças, né, então você vai ter um tubo, você encaixa um tubo no outro, né, o tubo tem seis metros, e aqui você tem as peças, ó, você tem um adaptador, você tem aqui, ó, o cap, ó, para você tampar o tubo, a cruzeta, curva de 22, curva de 45, curva de 90, extremidade, que é para você parafusar em uma peça de ferro, de ferro, ó, junção, quando você tem aqui duas, dois tubos chegando em um só, né, ó, o T aqui, T, também não, T de redução, aqui, uma derivação menorzinha, e aqui tem as especificações, né, anel de borracha, quando você vai colocar um tubo no outro, você coloca anel de borracha para vedar, né, e aqui tem, tem, tem todas as peças, né, PVC, aqui a gente chama de PAD, que é o polietileno de autodensidade, né, geralmente ele é azul, né, ele é mais grosso, ele tem uma espessura mais grossa, e aí você tem os materiais, tá vendo, você tem, você tem tanto o material em PVC, como também em ferro fundido, tá, então você tem aqui, deixa eu ver, o catálogo, essa marca bastante famosa, que é a Sangoban, então aqui, o que eu mostrei para vocês é de polímero plástico, né, essa empresa aqui, a Sangoban, ela só produz tubo de aço, ou de, a gente chama de ferro fundido, que é fofo, tá, então aqui, ó, a mesma coisa, ela mostra as peças delas, né, a peça delas em ferro, você vê, ó, como você pode ter que armazenar o tubo, ó, quando você vai encaixar um tubo no, você tem que passar um revestimento, ó, vamos para as peças, um manual que tem 450 páginas, ó, o tubo de ferro fundido, ó, ele é grande, né, então ele é parafusado um tubo no outro, né, a gente chama de flange, né, cada buraco aqui é uma flange, então você colocar um parafuso, ó o diâmetro, vai de 80 milímetros até 1.200, tá, ó, e aí a gente tem as peças, né, a junta, que é para colocar uma luva na, um tubo no, em outro tubo, ó, aí aqui, pessoal, tem a ver com desenho técnico, tá, então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma, uma peça aqui, tubo, isso aqui é um tubo, por exemplo, o tubo vai, ó, de 150 a 1.200 milímetros, e aqui tem as medidas, né, se vocês verem aqui, então você vê no desenho, aqui que é o L, o L é o comprimento do tubo, ó, da ponta do tubo, até a parte mais larga, que é para você encaixar o outro tubo, então é o L, então, por exemplo, com o diâmetro de 150, o L vai ser sempre igual a 6 metros, né, por exemplo, ó, E é a espessura do tubo, né, a espessura do tubo, então, para um tubo de 150 milímetros, quanto que vai ser a espessura dele, né, Ezinho, 5 milímetros, é claro, na medida que você vai aumentando o diâmetro do tubo, a espessura do tubo vai aumentando, né, tá vendo, então aqui nós temos as, P, é a parte mais larga do tubo, né, o P, então aqui, tá vendo, 100 milímetros, então, proporcional, né, quanto maior o tubo, maiores as dimensões, então, isso aqui é um exemplo de ferro fundido, tá, só para vocês verem, para quem nunca viu, tá, ó, isso aqui é um tubo de ferro fundido, tá vendo, ele, tá vendo, ele é ferro, né, e aí, ó, é um tubo, ele pode ser de dois tipos, ponta a bolsa, que nem PVC, né, você encaixa a ponta macho na fêmea, na bolsa, ou pode ser flangeado, ou seja, você emenda um tubo no outro e parafusa, né, tem os buraquinhos, então, tem duas formas, ponta e bolsa, que a gente chama de rosqueável, ou flangeado, que é parafusado, tá, o parafusado, ele é melhor porque ele, ele vaza menos, né, como ele é mais rígido, né, ele tende a vazar menos, ponta a bolsa, né, que é encaixe, que é rosqueado, ele tende a vazar mais, tá, então, esses daqui são os ferro fundido, ó, o tubo passando por, exposto, né, geralmente o tubo é enterrado, né, toda a obra de saneamento, a água de esboa é enterrado, mas às vezes o tubo, ele é exposto, né, a tubulação exposta, aí ele é, ele é ancorado nessas, nesses, nesses, nesses blocos, isso aqui é chamado de bloco de concreto, bloco de ancoragem, então, você vai ancorar, né, é um berço de concreto que vai ancorar a tubulação, tá, mas o problema é que isso aqui dá muito problema, quer dizer, é relativo, né, vantagem, manutenção é excelente, né, você não precisa escavar, vai fazer manutenção, imagina que estourou aqui uma tubulação, você tá vendo, se essa mão estourou, você vai lá e arruma, desvantagem, possibilidade de furto, de gato, né, de fraude é maior, porque você pode ter uma favela aqui, espertinho vai lá, faz um furo, né, faz uma derivação e começa a roubar água, né, outra coisa, tubulação exposta ao sol, elas tendem a ter uma vida útil menor, né, por causa da dilatação térmica, né, e também ela fica menos protegida, pode ser, é mais suscetível a colisão, né, acidente de carro, ou pode cair alguma construção, alguma árvore, né, então elas são mais expostas a catástrofes naturais, quando ela tá enterrada, não, né, ela tá mais protegida. Desvantagem de você fazer uma tubulação enterrada, quando o vaso é complicado, né, que você não sabe onde tá o vazamento, né, então é complicado, tá, tem essa desvantagem. Existem aparelhos que é chamado de geofones, a gente fala de caça-vazamento, tá vendo, é um aparelho que o, que o cara usa, para quê? Para detectar o vazamento, ele, 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 ele acha o vazamento pelo, 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 pela audição, então é, é habilidade, com o tempo o cara vai adquirindo a habilidade para, quando ele ouve um barulho diferente aqui no, no geofone, né, ó, ele coloca aqui, aí ele, ele, ele sabe onde tá o vazamento, ele fala, ó, o vazamento tá aqui, aí vai lá a equipe, arranca o asfalto, né, faz o buraco, e tenta, tenta, faz o conserto, tá, é chamado geofone, tá, caça-vazamento, que é o geofonador, né, o profissional, é o profissional, que, procura vazamento, tá vendo, na rua, não vai achar que o cara é louco não, o cara tá caçando, quando você vê um cara com, com esse negócio na rua, não é que ele é doido não, é que ele tá caçando vazamento, tá, ele, ele tá vendo, ele tem um aparelhinho, tem um, tem um, tem um áudio, um headphone, né, e aí ele consegue detectar o vazamento pelo, pelo som, tá, ó, o que que acontece, quando a água vaza, ela vibra, né, ela tem vibração, então o que acontece, pela vibração, ela faz um, um som característico, diferente, então é como se fosse um, assim, sem vazamento é, um, assim, bem constante, aí quando tem vazamento, fica, 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 tipo, é, é, ressonando, sabe, então ele sabe onde tá o vazamento, tá, pela vibração, tá, chamada de geofone, e aí, né, então, esse aqui é uma planta, de, uma planta de, de água, né, de um condomínio, tá vendo, de um condomínio, e tem outro aqui também, outro projeto, que é o projeto do booster, tá, aqui que é o booster, é a bomba, né, olha só, é a bomba que vai bombear a água, não vai ficar bom, não, então aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui a tubulação é enterrada, tá vendo aqui, ó, aqui é aquele tampão, e aqui, ó, é um corte, é como se você fez assim um corte, tá, então aqui, número 10, ó, aqui é a bomba, tá vendo, isso aqui é o conjunto da motobomba, do booster, número 10, você vê aqui na lista de material, 10, ó, conjunto motobomba, né, aí vai ter uma potência, né, KSB a marca, a marca mais famosa de bomba, tantos watts de potência, não é que nem carro, só que carro é cilindrado, né, torque, aqui é watts, então aqui você tem toda a tubulação que mostra, é, a água, para, bombear a água, então aqui é a motobomba, né, a água vem por aqui, né, a água vem por aqui, bombeia e joga para cá, a água vem por aqui, bombeia e joga para cá, então isso aqui é uma planta de um booster, tá, ó, ó, a plantinha de localização, uma plantinha de localização, então aqui em vermelho, ele fala onde está o booster em relação ao quarteirão, então, certo, o booster você pode ver que ele é enterrado, né, aqui, tá vendo aqui, aqui, ó, é como se você visse ele com o olho nu mesmo, tá vendo, aqui ele está enterrado, então aqui você tem um tampão, e você acessa o booster por esse tampão, que ele está aqui, ó, aqui é o tampão, aqui tem um tampão, você acessa o booster por aqui, né, tem uma escada, desce por aqui, tá, esse aqui é um projeto de um booster, e por último, a gente tem um projeto de detalhamento, né, que é o quê? Isso aqui é mais fácil de entender, ó, aqui é a ligação residencial, então aqui é a rede pública da Sabesp, que é vendo em corte, tá, ó, aqui é a rua, a rua está enterrada, tá vendo aqui, ó, aqui é o muro, né, aqui é a casa, o imóvel, então aqui é o que a gente chama de ramal predial, tá vendo, você tem o tubo da Sabesp, né, aí você vai ter o ramal predial, que é esse tubinho de 20 milímetros, então aqui tem as peças, você vai ter aqui um colar de tomada, né, um adaptador, a água vem pra cá, né, e aí, capo, porque não está interligado, né, capo, porque ainda não interligou, aí aqui vai ter o cavalete, você interliga, né, o tubo no cavalete, né, no hidrômetro, certo, então isso daqui é uma ligação residencial, tá vendo, diâmetro de 20 milímetros, e aqui, ó, é uma ligação multifamiliar, o que é uma ligação multifamiliar? É um terreno que tem várias famílias morando, né, um cortiço, por exemplo, ou uma indústria, então a gente pode ver, ó, que a tubulação é maior, tá vendo, 32, por quê? É mais gente morando, o volume de água tem que chegar a maior, então, consequentemente, a tubulação, o cano, tem que ter um diâmetro maior também, mas é a mesma coisa, tá vendo, o detalhe é o mesmo, né, ó, aqui é a planta baixa, você vê no, planta quer dizer, você vê no de cima, como se fosse mapa, aqui é a região da BES passando, na rua, aqui é a tubulação que vai interligar na casa, tá vendo, né, certo, isso daqui é um projeto de detalhe de água, então, o que eu quis mostrar para vocês, né, é desde a adutora, que é a água, sai toda a água, e aí ela vai se ramificando ao longo do caminho, até chegar na residência, né, então, o que importa é isso aqui, é o diâmetro, né, quanto maior o diâmetro, maior a vazão de água, tá, certo, por fim, tem até um programinha que eu mostro para vocês aqui, existe esse programa chamado tubocalque, esse tubocalque aqui, ele é um programinha que ele fala para mim o diâmetro do tubo, né, então, por exemplo, ah, eu estou construindo uma casa, qual é o diâmetro que eu tenho que comprar, né, então, aqui, lembra que eu falei, conduto forçado, conduto forçado é quando a água é pressurizada, né, então, aqui, ó, eu tenho algumas variáveis, e aqui é o conduto livre, ó, quando a água só ocupa uma parte do tubo, então, aqui, por exemplo, eu posso falar assim, ó, imagina que eu estou projetando uma água pressurizada, né, ah, eu quero saber, por exemplo, o diâmetro, eu quero calcular o diâmetro, qual vai ser o diâmetro do meu tubo, então, tem que informar, quanto que vai ser a vazão, né, ou seja, quanto que vai consumir de água, ah, vai consumir, por exemplo, 20 litros por segundo, que é o quê? Ah, quanto que vai ser a declividade? A declividade é o J, né, o I, a declividade do tubo, né, a declividade vai ser 2 centímetros por metro, 0,02 centímetros, centímetros por metro, né, o K, o que é o K? O K é um fator de resistência, não tem esse valor, aí eu calculo, calculo, ó, então, para esse caso aqui, ó, quanto que vai ser o meu diâmetro? para uma vazão de 100 litros por segundo, eu tenho que, eu vou ter um diâmetro de 231, aí eu vejo, existe tubo de 231? Não, vou comprar um tubo de 250, né, ah, eu tenho uma vazão, cara, de 1 litro por segundo, calculo, ó, diâmetro de 40, então, eu compro o diâmetro comercial que é o diâmetro de 50, ah, eu vou ter uma vazão de 2 mil litros por segundo, ó, é uma adutora, então, eu vou, eu vou comprar um tubo de quê? 800 mil litros, né, e assim por diante, tá, isso aqui é um programinha, que a gente chama do tubo calc, que é para pular o diâmetro, tá, certo, pessoal? Então, amanhã a gente entra na parte de tratamento, a parte química, é uma parte que eu não gosto muito, mas tem que explicar, né, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Fechou, pessoal? Não tá bom, eu vou fazer a chamada, tá, a gente volta amanhã, tá bom? Pessoal, bom descanso, boa noite, tá? Tchau. Beleza? Prатinho. Tchau. Tchau. Tchau.